Então salve rapaziada do canal, tamo indo pra mais um vídeo, mano E o vídeo de hoje é um desafio Desafio de hoje é de vir o funk com um segundo, tá ligado? Então, aí vai passar a música aqui rapidão e a gente vai ter que adivinhar E mano, eu trouxe uma pessoa aqui, não sei se vocês vão lembrar Vocês pediram muito e eu trouxe ele Cala pra cá, mano Salve rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Estamos aí de volta, como vocês pediram aí Vamos pra mais um vídeo que aí o negócio tá bom É isso aí, o Lucas voltou, mano E o desafio hoje tá muito foda, tá ligado? Então, vamos ver quem ganha entre eu e o Lucas aí E só uma novidade, mano, hoje é aniversário dele, parabéns, mano Obrigada, mano Mano, vai lá no Facebook do Lucas, tá ligado? Na foto de perfil dele, coloca lá, parabéns Lucas, demorou? Todo mundo que fizer isso no próximo vídeo, que você vim de novo, você manda um salve, né? Eu vou mandar um salve aí pra vocês aí, porque... Hoje também já tem um salve, você já separou aí, né? Já separou Vai passar muito rápido, tá ligado? Sabe qual a música é? A música ia passar muito rápido, olha Só um treino, tá ligado? Acabou Tchau Vamos ver MC QQ, MC Vilar de Agrado Papai Essa foi fácil, só pelo toquinho, sei lá 1 a 0 pra mim 1 a 0 É, filho de fazer falta É, filho de fazer falta 1 a 0 2 a 0 Hoje o Lucas tá tomando coro, mano. Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar MC Lan Nicã Não sabe Não sabe na novena Não sabe, quero lá também, não sabe, cara Ô, Ducu Não, mano Tá ligado? Aqui, olha o tono difícil Vamos ver mais uma MC 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 Porra, velho Todo negócio Tipo quando você esquece a música É muito ruim Segura a batida Muita tequila Mas tá 2x0 ainda, mano Nada mudou MC Kevin, eu tô apaixonado nessa vida Mano, que isso, velho É só uma partidinha Querido, mano Você vai perder Já tá 3x0, mano Eu peço 3x0, mano Eu peço 3x0 Aí lá, o último é ganho de 3x1 Tô apaixonado nessa mina Vamos ver Você tá rabeto, olha Ahhhhh Ahhhh 3x1 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 Esse Pedro não compara nem com o paladão. Tá fácil. Tá fácil, mano. Mano, esse eu não perco, mano. O do Emoji você perde. O do Emoji eu perdi. MC Vumungarada. Uma trava, você não tá roubando. Cinco. Mandar uma rima, né? É, ué. A última já, né? Ué. A última, hein? MC lá. Rabetão, ué, rabetão. Julieta. Ah, é, Julieta, mano. Nossa, mano. Nossa. Mas é isso, mano. O Lucas perdeu, tá ligado? E se ele perder, tem que mandar uma rima. E depois você manda um salve pro pessoal. Tá bom. Então, manda sua rima na hora aí. Tem que ser rima boa, hein, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Esse cara aqui é um dos funcionários do Conde. Eu vou falar aqui agora que o negócio tá bonito. O Carnauarte agora não deixa de deixar seu espírito. Ah, pode que não. Valeu, mano. Lucas é foda. Apresentei, mano. E tem saltinho. E o salve, hein, mano? Tem salve, eu vou mandar pro pessoal aqui. Aí, ó. O Lucas separou o salve pra mandar pro pessoal aí, mano. Tá a ver com o meu carro aí, né? Cara, é precioso. Mano, esse cara tem, ó, mano. Mano, vou mandar um salve pro... Gabriel Correia Leite, tá aí com nós aí, firmão no canal. Eduardo Henrique, Adivaldo Pereira, Henrique... Richtof, alguma coisa assim. Não sei o nome do cara. Isabela e Cristina Mendes, Nila Bect, Eduardo Kahn, Isabela Silva Lopes, Jenny Moura, Ana Luíza... É... Mandar um salve aqui também pro Luquinhas LK, que apareceu aqui no vídeo aqui da... Último vídeo do... Que cara lá? Tiago Rodrigues, Miguel Cauã, salve aí, mano. Miguel. Clarice Gabriela, salve também. É, mano. No próximo vídeo aí, rapaziada, eu vou mandar um salve aí, que eu não separei aqui agora não. Mas deu pra mandar alguns aqui que eu achei aqui. E valeu, mano. Parabéns pra mim e felicidades. E tamo junto, rapaziada. Salve, rapaziada. Coloca lá parabéns, Lucas, demorou? Então, muito obrigado por assistir mais um vídeo. É nóis, valeu. Foi.